Olá gente, a opinião de hoje começa agora Hoje abrirei falando sobre Matrix Esse filme é um filme que vocês já devem ter ouvido falar Ele já tem um tempo, tá? Ele, o primeiro da série, foi aos cinemas em 31 de março de 99 Já tem bastante tempo desse filme Por que eu resolvi falar desse filme? Porque hoje nós falamos muito de física quântica De espaços paralelos, mundos paralelos E o Matrix é uma trilogia que na época que passou Que os filmes passaram um após o outro Eu acho que não se tinha essa noção tão aprofundada sobre o assunto E muita gente viu pelo mero entretenimento Coisa que é muito normal quando você vai ao cinema Mas quando você assiste em DVD na sua casa Você percebe associações Tanto em nomes, lugares e atos dos personagens Muito interessantes em relação a física quântica A comparação de mundos Do mundo paralelo Que eu até falei isso muito em Fringe Quando eu falei sobre a série Fringe Há uns vídeos atrás Tá? Então, bom Vou dar a ficha técnica do filme antes de tudo É um filme estadunidense Como eu falei agora há pouco Ele foi a telona no dia 31 de março de 99 Nos Estados Unidos Ele tem direção de Andy e Lana Vachovski Música de Don Davis Teve Matrix e duas sequências Matrix, Reload e Revolution Como os atores principais Nós temos Ken Rivers Como o Sr. Anderson Ou Neil Lawrence Fishburne Como Morpheus Carrie N. Moss Como Trinity E Hugo Wennin Que é o agente Smith Que é o vilão da história Fora outros também muito conhecidos Na telinha e na telona Bom, é um filme que vale a pena Quem já viu Ver de novo E quem não viu Ver Eu De vez em quando O que que eu faço? Eu pego os três E faço um fim de semana De Matrix Como faço Da trilogia do Senhor dos Anéis Do Harry Potter Que são temas que eu gosto Muito de assistir Tá? Por quê? Porque todo filme Toda série Tudo que vocês assistem Tem sempre uma mensagem E vale a pena você Entender a mensagem desse filme Muitas vezes a mensagem Tá nas entrelinhas E só você prestando atenção Você consegue ver Tá bom? Vale a pena conferir Matrix Tá bom, gente? E não esqueçam do seu joinha E comente Tá? Os links pra você ver Matrix Colocarei nos comentários Tá bom? Obrigada e até a próxima